O amigo Julinho do sindicato, convidado, vereador da cidade de Frutal, Joab. Chega pra cá, Joab. Olha o Joab aí, olha o nosso vencedor, vencedora de Frutal, a força feminina, Sonia Flavis Sonia. Olha o presidente da Câmara chegando. Olha o Júlio aí, olha o Joab, olha a Sonia. E agora na Sonia, eles, os vitreões, esta cidade querida de Frutal, vão receber as lideranças de todas as regiões. Convidamos neste momento, vice-presidente da Unesco Hidroex, Alexandre Saad Gotti. Vamos receber, prefeito de Itapachite, presidente do Alvarig, de Leite. Olha o prefeito de Itapachite, presidente do Alvarig, de Leite. Prefeito de Pirajuba, doutor Rui Romo. Amanhã nós estaremos em Pirajuba, convidamos todos para estar com o doutor Rui, a partir das nove horas, em Pirajuba. Prefeito da cidade de Felíssimo, Reinaldo. Prefeito da cidade de Fronteira, estaremos amanhã às onze horas, na cidade de Fronteira. Vem pra cá, prefeito Narciso. Prefeito de Comendador Gomes, Zé do Amador. Prefeito de União de Minas, é a força da região com quem trabalha. Vem pra cá, de Pila, de União de Minas. Olha aí, minha gente, que alegria. Vocês vão acompanhando. A região está fechada, está com quem trabalha. Está com o Caio Nácio, está com o Zé Maia. E vem participar desta despedida histórica. Vinte anos de trabalho, filho de Frutão, Nácio Rodrigues. Convido, presidente do PSDB de Frutão, Ricardo Rochinha. Conditamos ex-prefeita da cidade de Itapajite, esposa do grande líder, grande deputado. Voz forte em Del Horizonte, Denise Maia. Vem pra cá, Denise. Olha a força da mulher, Denise Maia. Convido, ex-prefeito do Prata, Teodoro Eco. Olá, Denise. A esposa do nosso deputado, Zé Maia. Convidamos ex-prefeito da vizinha cidade de Itapajite, companheiro Marão. Convidamos ex-prefeito de Campina Verde, Fradique Gurita. Com os garota do Prata, chegando aqui na cidade de Olhada do Prata. Convidamos ex-prefeito de Iraí de Minas, o companheiro Elvésio. Ex-prefeito de Gurinhatã, Dr. Elzli. Vem chegando, doutor Esli. Vem chegando, companheiros. Iraí de Minas, Gurinhatã. Doutor Esli, chega para cá. Ex-prefeito de Comendador Gomes, Orlando. Ex-prefeito da cidade de Campo Clorido, Tavivinha. Ex-vice-prefeito de Iturama, Anderson Golfão. Convidamos ex-vice-prefeito de Coromandela, companheiro Tássio. Presidente da Câmara de Itapajipe, Wilson Cascão. Vereador de Campo Clorido, Otaliba Neto. Está chegando para cá, Otaliba Neto. Convidamos o presidente da Câmara da cidade de Passos, companheiro Tentinho. Vereador de Campina Verde, doutor João Gurita. Olha o Dentinho chegando para cá, vem para cá, Dentinho. Na cidade de Passos, com Caio e Celaya. Olha o doutor João aqui de Campina Verde chegando também. Convidamos, vereador de Itapajipe, Luizinho Gordo. Este é peso pesado, é gordo mesmo. Venda para cá, Luizinho. Grande no tamanho e grande na qualidade. Chegando para cá, Luizinho. É que demora subir um pouquinho, é que é meio boi, porque soube riscada, né? Demora um pouquinho mais feio, né, Luizinho? Vereador de Itapajipe, companheiro Césio. Valeu, Luizinho! Vereador de União de Minas, Donizete. Chega para cá, Donizete! Convidamos, vereadora de Planura, Célia Lucas. Célia, russa, feminina. O vereador Césio, aí lá de Itapajipe, chegando aqui, recebendo o carinho do público. Convido, vereador da cidade de Gurinhatã, Erdinho Nascimento. Convidamos, vereador de São Francisco de Salles, companheiro Pedrinho, Alvarão, Alvarão! Prefeito, por vez, mandato, seu pronúnio, Alvarão! Olha o Pedrinho aí, vai cá, Pedrinho! Cadê o Nascimento, chegando aí também? Vereador de Itapajipe, Simvaldo Roberto Barbosa, Toco! Olha o Pedrinho chegando aí. Cadê o Toco? O Pedrinho, se não sabe, o Toco é vereador a seis mandatos lá na cidade de Itapajipe. Cinco vereadores e vice-presidente uma vez. É isso, Márcio, é o campeão de voto, hein? Ou mais! Ou mais! Chegando para cá, o vereador de Fronteira, Leandro! Olha o Toco chegando aí, Toco! Olha o Frade aqui subindo aí também! Convidamos, vereador da cidade de Fronteira, Estênio! Vereador de Monte Alegre de Minas, Atemar do Abacaxi! Parou em Monte Alegre, Parou no Abacaxi! E também frutal, né? Campeão de produção! Vereador de Fronteira, Carlin! Chega para cá, Carlin! Vereador da cidade de Passos, Hilton Silva! Alô, Hilton, da cidade de Passos! Ele que também é um grande locutor de rádio lá de Passos. Eu chamei o Carlin, lá de Fronteira, e agora eu chamo o Carlão, lá de Comendador Gomes. Vem para cá, vereador Carlão! Convidamos, ex-vereador de Comendador Gomes, Simo Mar! Diplanura, Chico Véi! E o nosso grande companheiro Reinaldo! Ex-vereador de Intuitava, companheiro Firim! Ex-vereador de Monte Alegre de Minas, por quatro mandatos, Valério! Ex-vereador de Campina Verde, companheiro Amiraldo! Ex-vereador de Campina Verde, Benício! Presidente do PSDB, de Conceição das Aragoas, companheiro Pedro Zé! Presidente do PSDB de Ituiutava, Rubens Vaz! Presidente do PSDB Jovem de Ituiutava, Ricardo Timurço! Presidente do PSDB de Pirajuba, Antônio José! Presidente do PSDB de Campo Florido, ex-prefeito de Comendador Gomes, Quinta Vieira! Presidente do PSDB de Ituiutava, Ex-vereador de Belíssimo, Isael! Presidente do PSDB de Ituiutava, Maurício! Vem pra cá, companheiro Maurício! Maurício Cecílio! Chega pra cá, companheiro de Ugarabá! E agora, frutal! Vamos preparar!